É uma inquietação das pessoas, como que alguém se autoriza a trabalhar como artista, se apresentar como artista. O artista tem que trabalhar na dúvida se o que ele faz é arte, não na certeza. Então a matéria-prima de um artista é, vamos dizer assim, um questionamento permanente e tentar criar um campo magnético, que todas essas experiências têm uma convergência que vai se chamar obra.